Lawson elogiado pela Red Bull, Mercedes tem sérios problemas com seus upgrades, carro de 2026 ficando mais rápido com os ajustes finais e Ferrari pretende sim melhorar o carro até o Qatar, vamos falar sobre tudo isso agora. Os novos modelos da Paddock BR já estão disponíveis, entre pelo link aí na descrição, não esqueça de usar o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem polos, tem moletons, camisetas excepcionais e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, tem uma super promoção rolando, inclusive o Silent Hill 2 que está aí, absurdo, você tem uma mega promoção dele muito barato, entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Leon Lawson revelou que tem sido bem elogiado pela cúpula da Red Bull, ele afirmou a Sky F1 que Christian Rohner e Helmut Marko fizeram questão de elogiar a performance do jovem piloto após a corrida, mas ao mesmo tempo ele sabe que essa já é a expectativa que os chefões têm nele e ele também se coloca essa pressão. Lawson fala que sabe que essas provas serão cruciais para ele na expectativa de ter um assento para o ano que vem e ele está levando tudo final de semana a final de semana e também o objetivo é marcar pontos toda corrida. E ele fala também que é natural que a Red Bull coloque pressão nos pilotos e ele está ciente da pressão e da expectativa que há nele e que tem sido assim desde os 16 anos de idade. Então Leon Lawson, que fez sim uma bela exibição, está na possibilidade de ter uma vaga na Red Bull ano que vem, no caso no lugar do Pérez, e a exibição, o cartão de visitas dele nessa nova fase, ele já correu outras vezes, mas esse cartão de visita agora foi muito forte e com certeza a Red Bull está de olho nele para ver se coloca o jovem piloto no lugar do Pérez que não tem entregado aquilo que se espera. Então vamos ver o Lawson por enquanto com saldo muito positivo e vamos torcer para que continue tendo boas exibições, queremos um grid cada vez mais qualificado. Quero saber a sua opinião, se você já colocaria ele no lugar do Pérez para o ano que vem ou preferiria esperar um pouquinho mais para avaliar. Falando em avaliação, a Mercedes está passando por um sério problema. A equipe que vive altos e baixos na temporada, tendo aquele finalzinho de primeira parte excelente, ganhando três corridas, indo para o pódio, disputando e tal, aí voltou a ter problemas. Toto Wolff falou, e você confere na descrição, as fontes sempre ficam na descrição, que eles precisam descobrir por que o carro foi de longe o mais rápido na sexta-feira e de repente começou a ter muitos problemas com o ritmo no sábado. Eles não têm uma explicação para isso e vão se aprofundar nos dados para descobrir quais fatores e influências desempenharam um papel. Ele também fala que é verdade que a aerodinâmica ainda não se harmoniza com a plataforma mecânica, citando os problemas de atualizações da Mercedes. E é por isso que continuarão com a atualização atual, porque eles precisam de dados, basicamente precisam entender o que está acontecendo com o carro. Só que não para por aí. A Mercedes também está com um sério problema com o upgrade que foi no carro do Russell para o final de semana agora de Austin. E ele bateu, a gente lembra que o Russell bateu feio. Ele fala que não terão o pacote completo do Russell para o próximo grande prêmio no México. A parte inferior da carroceria vai ter que voltar ao Reino Unido e só estará pronta para o GP do Brasil. Já o Hamilton terá o pacote completo, ele está com o carro completo, ele só foi para a Brita ali, não teve nenhum dano, nada demais. E agora vamos ver como abordar o próximo final de semana da melhor forma possível. Então a batida do Russell gerou uma bela dor de cabeça. Perderam o upgrade do Russell, vai ter que refazer. E o Hamilton você não conseguiu basicamente pegar os dados do final de semana, porque andou ali na sprint rapidamente, fez a classificação em que o carro oscilou muito em relação à sexta, e no domingo você não tem dado porque o Hamilton abandonou logo no início. Então ela ainda está nas escuras, é como se não tivesse tido o final de semana basicamente a Mercedes. Isso é muito complicado, é um tanto quanto complexo. O desenvolvimento das equipes tem sido muito ruim. O próprio Totolfo também cita na matéria que McLaren, Ferrari e Red Bull já passaram por altos e baixos nesse regulamento, a diferença é que a Mercedes é mais constante nesses altos e baixos. Como disse, na primeira parte da temporada, ou melhor, no finalzinho da primeira parte da temporada, antes das férias, a Mercedes estava voando, ganhando corrida, disputando lá na frente, e depois simplesmente sumiu. E aí a gente fica naquilo, né? Pô, será que agora vai, não vai e tal? E no final das contas não foi. Vamos ver o que acontece no grande prêmio do México. Falando agora sobre 2026, de acordo com o que está sendo reportado, as pequenas mudanças na aerodinâmica, nos pontos de downforce que foram liberados há pouco tempo, há poucas semanas, já possibilitaram nas simulações esse carro de 2026, reduzir o seu déficit, que antes era de 40% de performance em relação aos carros atuais, para 15%, ou seja, um ganho considerável que está sendo dito na casa dos 2 segundos. O carro teria ganhado 2 segundos só com atualizações de regulamento. Você deve lembrar que saiu o regulamento de 26, nós fizemos vídeo aqui no canal. O regulamento é uma bela porcaria, as equipes reclamaram, e tem toda uma questão de prazo, porque até 1º de janeiro tem que estar tudo fechado, para a galera começar a desenvolver o carro de 26, e pelo visto as pequenas mudanças no downforce, de dar um pouquinho mais de pontos de downforce, surtiu efeito. Inclusive, vou deixar uma matéria aí na descrição do automotor em esporte, em que explicam várias mudanças que está tendo para 2026, aquelas que a gente já estava falando, e também fala sobre os 50 pontos de downforce, que são responsáveis por esses 2 segundos que nós falamos agora. Também está sendo dito que o carro de 2026 vai ser melhor na perseguição do que o de 2022, vai ser um carro que vai sofrer menos com o ar sujo, mas isso a gente tem que esperar na prática, porque 22, no meio da temporada, a fim interviu, e aí os carros pioraram muito nesse sentido. Ainda assim, vamos torcer para que seja um bom regulamento, mas no papel é uma bela de uma porcaria. Quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, vamos de Ferrari. A escuderia que vem de vitória, e uma vitória imponente durante todo o final de semana, mostrando força em Austin, agora fala sobre atualizações e sobre o desempenho em si. O chefão, Frederic Vassor, disse que se acharem algo útil para levar para o carro, sim, vão levar, mas agora não querem saber disso até o Catar. Isso mesmo, eles já não tiveram atualizações, em Austin, e vão manter assim até o Catar. Por quê? Porque a Ferrari tem tido essa abordagem durante todo o ano. Quer dizer, durante todo o ano não, né? Vamos lá. Eles iniciaram o ano com essa abordagem, falando, não, a gente vai primeiro entender o pacote, desenvolver e depois atualizar. O problema é que quando começou a atualizar, eles se empolgaram, falando que ia pegar Red Bull e tal, que na época a Red Bull ainda estava, né, muito à frente de todo mundo, e aí começaram a lançar atualização atrás de atualização e não deu certo. Agora voltaram para essa mentalidade de vamos primeiro entender o pacote, desenvolver o que nós temos hoje, para depois atualizar o carro, até porque tem tido problemas aí de altos e baixos entre as equipes. Vassor lembra que as melhorias nos carros, a performance em si, tem sido marginais no final das contas, e acabou revelando um segredinho para a gente, que é o seguinte, na verdade a Ferrari teve sim atualizações para o Grand Prix dos Estados Unidos, só que elas são atualizações não aerodinâmicas, elas não modificam as formas externas dos componentes, então não precisam ser declaradas. Olha só que interessante isso, e ele fez até uma brincadeira falando que, assim, ah, vocês vão ter que descobrir e tudo mais, então é algo que nós não conseguimos perceber aqui visualmente, nenhum jornalista também conseguiu falar exatamente o que a Ferrari atualizou, mas é algo que não precisa entrar naquele documento da FIA. Então vamos ver, vamos ver o que a Ferrari faz, se a Ferrari chegar para disputar, para brigar aí nessas últimas provas, vai ser bem legal, quanto mais gente lá na frente, melhor, e eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa para a Ferrari no restante da temporada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar no nosso canal de cortes, um grande abraço, valeu e falou! Obrigado. Obrigado.